Hello galerinha do youtuber, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um slime que não precisa de água barricada pra ativar Então, bora pro vídeo? Primeiro, nós vamos precisar de shampoo, cola Tênis pé E corante E vamos precisar de um recipiente e uma colher pra mexer Primeiro, nós vamos colocar colocando a cola Vamos colocar colocando a cola, gente Vou colocar aqui no recipiente a cola Gente, cuidamos de um slime bem grande Pronto Ainda tá caindo? Depois, nós vamos colocar o shampoo A mesma quantidade de cola vai ser a mesma quantidade de shampoo Vamos colocar o inverno de forma Ainda tá me a péssiao E aí, vamos colocar o shampoo E aí, vamos colocar o shampoo E aí, nós vamos colocar no shampoo E aí, vamos colocar o shampoo Depois, nós vamos colocar o corante, o corante só se vocês quiserem colocar, o corante é opcional. Estou colocando esse corante, o roxo. Tá bom o corante. Agora, gente, nós vamos colocar o tino espelho. Vou espirrar uma vez, duas, e mexer. E aí, eu vou colocar o corante. Agora, vamos colocar mais um pouco de pênis pé. Mexer. Já está dando um ponto mais grossinho. Gente, demora muito para dar um ponto. Vamos lá. 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 A gente tá cansando O sapão tá ficando Agora vamos mexer com a mão Vamos mexer com a canbtá Quando uma ogre O seu corte Tchau, tchau. Olha como tá ficando, tá quase lá. Tchau. 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 Tchau.